O Ghetto EAG561E1 é um portal silencioso, com função de estabelecer a comunicação e interação entre as redes. Possui uma interface de configuração web minimalista, permitindo que as informações mais relevantes sejam fáceis configuradas. O aparelho suporta até 30 canais de voz, e duas entradas Ethernet. O controle e gerenciamento de chamadas integra roteamento de chamadas pelo número origem, roteamento pelo número destino, manipulação dos números de origem e destino, bloqueio de chamadas a cobrar. O AG561E1 é um excelente Ghetto EAG1CIP, com uma interface de configuração web, que permite que as informações e configurações sejam de fácil controle. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.